O interesse pelo desenho, como toda criança que gosta de desenhar, de se expressar, começou quando eu tinha seis anos de idade. Eu lembro, no antigo pré-primário, eu fiz os primeiros desenhos e tem aquela coisa que todo desenhista fala, numa entrevista ou outra, que os desenhistas é o que continua a desenhar depois de adulto, né? Então eu, com a minha teimosia, que é peculiar, talvez, do artista, eu continuei a desenhar. Então eu já, adolescente para adulto, o primeiro emprego que eu tive já foi como ilustrador no Jornal do Prescaba, eu ilustrava o suplemento infantil, o jornalzinho que existia. Em 1991, em 82 eu comecei a desenhar com seis anos de idade. A gente tem a referência muito forte do Salão de Humor aqui, né? Então, desde criancinha, também eu ia visitar com meu pai e minha mãe no teatro, né? Então, desde 85, a primeira vez que fui visitar o Salão de Humor foi em 85. E aí depois, a gente tem essa coisa do ambiente, todo no ano, no período do ano em que tem Salão de Humor, de agosto e mais recentemente até outubro, né? Então a gente vai conhecendo primeiro os trabalhos, depois os futuros colegas, né? E aí, isso ajudou bastante e somado aos jornais que publicavam trabalhos do Edson Rontânio, pioneiro dos quadrinhos e do humor gráfico na cidade. Eu fiz quadrinhos para o antigo jornal O Diário, que você deve lembrar, quadrinhos de um peixinho, aliás, tudo a ver com o rio de Piracicaba e tudo mais, né? Um personagem infantil. Em 88. Aí depois eu passei a mandar esses quadrinhos para o jornal de Piracicaba, por jornalzinho, o suplemento infantil. E em 90, eu fiquei mandando esses quadrinhos, insistindo. E em 91, eu tinha 15 anos, aí me chamaram para fazer as ilustrações do suplemento inteiro do jornalzinho. Então com 15 anos, a idade de um estagiário, de um jornaleiro, talvez a gente começou, né? Foi uma exceção, né? Mas tem também colegas que começaram bem cedinho, assim, profissionalmente. Eu fui influenciado muito por quadrinhos que eu lia quando eu era criança, né? Então, quando eu era criança, na década de 80, tinha uma presença forte dos quadrinhos Disney na banca de jornal, então tipo Patinhas, Pato Donald, né? Aí depois, um pouquinho mais tarde, eu comecei a conhecer os cartunistas de jornal. Aí tive duas influências fundamentais, principalmente no começo da minha trajetória, profissional bem moleque ainda. O Spaca, que foi chargista da Fora de São Paulo, e o Batistão, que foi caricaturista do Estadão por muitos anos e atualmente ele está na Veja. E graças a Deus, ao que for que você imaginar de influência divina, eles se tornaram meus amigos, assim, os meus dois, as minhas duas principais influências são muito grandes amigos, assim, que eu tenho. Então, há uns 10 anos, a gente é muito próximo a esses dois, o Spaca e o Batistão. Dentro da linguagem do humor gráfico, que abrange caricatura, charge, quadrinhos para jornal, no meu caso, a gente faz um pouco de tudo, né? E a ilustração entra no meio desse bolo de trabalhos que a gente faz como artista gráfico, né? Então, primeiro eu ilustrei o suplemento infantil, né? Do jornal de Piracicaba, depois eu fui fazer quadrinhos para livros, né? Coletâneas, participei de coletâneas, participei de salões de humor com caricaturas, né? E o trabalho mais recente de ilustração de livros, propriamente dita, foi por jornalista Patrick Santos, que era gerente de jornalismo da Rádio Jovem Pana, e eu ilustrei o livro dele chamado 45 do Primeiro Tempo, que foi lançado em São Paulo na Liberia de Cultura, foi muito bem sucedido o lançamento, e recentemente a gente lançou também em Noite de Autógrafos aqui em Piracicaba. Então, cada capítulo do livro do Patrick, que ele contou as experiências de vida dele e de transformação de vida, né? Vida, carreira e pós-período sabático de mudança de vida, aí cada capítulo abria como ilustração minha. Então, a hora tinha símbolos de situações em cada capítulo e tinha ele personificado, né? Como caricatura mesmo, né? Então, a gente fez essas ilustrações aí e valorizou o conteúdo denso do que ele estava propondo, né? Da vida e da carreira dele nessa obra. Eu trabalho muito com caricatura. Primeiro eu trabalhei principalmente com quadrinhos e depois com caricaturas, né? Esses são os dois focos do meu trabalho em quase 30 anos de atuação profissional. Eu diria que o meu humor e interatividade, os dois vetores aí do meu trabalho, né? Porque eu faço caricatura ao vivo atendo demandas do público e pessoalmente eu proponho essa interatividade, que é uma palavra muito em uso, principalmente depois da internet, né? Mas eu gosto de interagir com as pessoas através da caricatura que eu desenho quem elas mais gostam na vida, que são elas mesmas, as pessoas, né? Então, com a linguagem do humor gráfico. Isso em qualquer mídia, digamos assim, que eu utilize, seja quadrinho, seja ilustração, seja caricatura, seja para o público ou seja para livros, para jornal, para internet. Essa coisa do humor e da interatividade, de querer o contato direto com o público através do meu trabalho, sempre teve presente no meu trabalho. E eu costumo dizer que ora eu vivo, ora eu sobrevivo, né? A gente está num país que, infelizmente, a gente não tem tanto a cultura, até no nosso sangue ou na educação, né? Então é aquela coisa do velho clichê de você matar um leão por dia, né? Sem vitimismo é a realidade, né? Um país que carece de educação, nem sempre tem as condições adequadas para a gente exercer um ofício, principalmente artístico, né? Mas a gente, é sempre a insistência, o que se chama de resiliência, né? Como é a paixão da gente, é o que a gente gosta de fazer, o que tem de melhor oferecer para as pessoas. Então a gente persiste nisso, né? E profissionalmente a gente consegue muita coisa, né? Basta você atender, como no meu caso, a caricatura, aos anseios do público, né? E também fazer projetos próprios, que os projetos próprios a gente acaba chamando a atenção do mercado pela peculiaridade, pela personalidade que a gente tem dentro de cada projeto, né? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Amém.